Anjos pra alguns, demônios para outros, é inegável que os Cenobitas são parte essencial da mitologia de Hellraiser. E pra fechar com chave de ouro essa maratona que eu fiz ao longo das últimas semanas, falando dos livros e dos filmes da franquia, eu decidi fazer algo que eu não fazia há muito tempo aqui no canal. Uma lista. E hoje eu vou ranquear os meus sete Cenobitas favoritos de toda essa saga criada pelo Clive Barker. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fior e no vídeo de hoje nós vamos nos aventurar pelos mistérios da configuração do lamento. Enquanto convidamos os Cenobitas pra entrarem na nossa vida e nos mostrar um universo repleto de dor e de prazer. Como vocês bem sabem, nas últimas semanas eu me aventurei por uma maratona insana pra falar de todo mundo. todas as adaptações de Hellraiser pros cinemas. Enquanto a gente se preparava pra falar do reboot que saiu na Hulu lá no começo do mês. Inclusive, já tem vídeo sobre esse filme aqui no canal. E pra fechar essa maratona em grande estilo, eu decidi dar uma olhada em todos os Cenobitas que compõem esse universo escabroso, criado pelo Clive Barker e depois fodido pelos irmãos Weinstein. E hoje eu vou listar os meus sete favoritos. Eu só tô levando em conta os Cenobitas que aparecem nos filmes, então eu não vou listar aqui nenhuma criação que seja original dos livros ou dos quadrinhos. Mas quando for necessário, eu vou trazer algumas informações de lá pra dar uma contextualizada melhor aqui no assunto. E antes da gente se perder num bar de couro muito louco, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho pra receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos pra trazer mais almas pro Fita Maldita. O primeiro Hairraiser foi lançado em 1987 e foi dirigido pelo próprio Clive Barker. E como vocês sabem, ele segue a história de uma mulher entediada e frustrada sexualmente que morre de tesão pelo cunhado falecido e que começa a cometer um monte de atrocidade pra poder ressuscitá-lo. E por mais que a Júlia seja o grande coração dessa narrativa, nesse primeiro filme a gente já tem a inserção dos Cenobitas, as criaturas que se tornariam o grande rosto dessa franquia. Eles são seres interdimensionais que fazem parte da Ordem de Gash e servem ao grande deus Leviatã. Os Cenobitas conseguem acesso à Terra a partir de fendas dimensionais que são abertas toda vez que algum desavisado decide abrir a configuração do Lamento. Ou caixa de Lemarchand, se você preferir. Pelo menos, essa era a descrição que o próprio Clive Barker empregava esses personagens quando ele criou eles. Depois, a série de filmes foi enveredando por um caminho um pouco mais diferente, transformando os Cenobitas em demônios do inferno cristão, que servem ao diabo e coisa do tipo. Então, quando o Clive Barker retornou pra escrever Evangelho de Sangue, que é uma continuação do livro que deu origem ao Hellraiser, ele acabou se aproveitando dessa mitologia só que pra criticá-la. Tanto é que nesse livro a gente tem um grande embate entre o Pinhead e Lúcifer. Ou Mochila de Criança, Satanás, Casco Fendido... Enfim, o nome que você preferir. O reboot da Hulu, que saiu há algumas semanas, ignora toda essa mitologia e retorna às origens, com os Cenobitas sendo só seres interdimensionais que servem ao Leviatã. Então a gente vê mais uma vez essa grande divindade e os sacerdotes dele, que vêm à Terra pra trazer um grande universo de dor e de prazer. E agora que eu já expliquei quem são eles, vamos ao ranking. No sétimo lugar dessa lista, eu vou colocar um personagem que eu gostei muito de ver nesse novo filme que saiu agora em 2022. O nome dele é The Mask, e se a gente partir pra uma tradução mais livre, é algo como o Máscara. Mas não tem nada a ver com o Jim Carrey, eu juro. Só pra contextualizar, o novo filme traz uma roupagem bem atualizada pros Cenobitas, sem as roupas de couro e os adereços de BDSM. Em grande parte porque esses elementos já fazem parte da nossa cultura mainstream e não são mais tão chocantes quanto eles eram na década de 80. E eu, inclusive, culpo 50 tons de cinza por isso. Então, no filme do David Bruckner, o que a gente tem, basicamente, são Cenobitas que andam por aí peladões, cheios de modificações corporais que os tornam irreconhecíveis. Eles transcenderam a humanidade a partir da mutilação, da perversidade e dessa deturpação da natureza. O Mask é interpretado pelo Vukazin Jovanovich, e o que mais me chamou a atenção nele foi o visual. Até porque ele não tem muita história nesse filme. Eu simplesmente amo como ele parece ser uma pessoa oca, que é feita apenas de pele pregada e montada em cima de uma estrutura. E eu achei isso um conceito muito genial, que faz total sentido com essa nova representação dos Cenobitas. Inclusive, ele foi um dos primeiros Cenobitas desse novo filme que a gente viu, que teve uma imagem divulgada, porque os outros eles conseguiram esconder bastante na divulgação. E desde que eu vi ele pela primeira vez, eu já sabia que eu ia gostar muito desse personagem. Eu não sei se há planos pra continuar essa história, se a gente vai ter uma continuação desse Herazer de 2020, mas eu fiquei muito intrigado com esse personagem, e eu queria muito que ele retornasse. Seja em um novo filme, em um quadrinho, em um conto escrito pelo Clive Barker, sei lá. Enfim, eu só realmente queria muito ver o Mask, e eu acho que ele tem potencial pra mostrar muito mais além da superfície. Perdão pelo trocadilho. Bem, quem me conhece há muito tempo sabe que eu amo uma boa bagaceira. E por mais que tenha seus defeitos, eu realmente gosto bastante de Herazer 3, Inferno na Terra. É um filme que eu acho extremamente surtado, muito engraçado, muito divertido, e que apresenta, é lógico, aquela carreta furacão de Cenobita, com um monte de gente saindo do bueiro pra se transformar em demônio. E uma figura que eu acho muito subestimada em toda a franquia, é a Dreamer, ou Sonhadora, que é uma Cenobita apresentada nesse filme, e que é popularmente conhecida como a bituqueira. Só recapitulando, aquele terceiro filme é um dos filmes que mais traz Cenobitas novos pra franquia. Tirando esse novo, talvez ele seja o filme com a maior quantidade dessas criaturas. E a maior parte deles são seres humanos que são transformados pelo próprio Pinhead, que aparece lá malucão querendo voltar à vida. A Sonhadora é, na verdade, a Terry, uma menina que namorava o dono da boate que acabou ressuscitando o Pinhead. E ela aparece originalmente ali, auxiliando a protagonista do filme, que é a Joey, só que depois ela acaba sendo usada pelo namorado como um sacrifício pro Pinhead, consegue escapar, mas ainda assim se entrega pro Sacerdote do Inferno, e acaba sendo transformada, assim como ele, em um Cenobita. E tem duas coisas que eu gosto muito a respeito dessa personagem. A primeira delas é o próprio nome, a Sonhadora. Quando ela é humana, antes dela ser transformada, ela tem todo um diálogo dizendo que ela não consegue sonhar, ou pelo menos ela não consegue se lembrar dos próprios sonhos. E aí depois, quando ela é transformada, quando ela vira essa criatura, ela surge novamente dizendo que agora, finalmente consegue sonhar. E beleza, eu sei que o filme é ruim, não é lá grandes coisas, mas pelo menos, pra mim, isso soa muito poético. E diz muito também a respeito dessas entidades, e qual é o papel que elas cumprem perto da humanidade. E eu também gosto bastante do visual dela. É um design super simples, mas que acaba me lembrando um pouco os Cenobitas dos dois primeiros filmes. Tem um certo traço de humanidade ali que não foi totalmente apagado, seja pelas modificações corporais ou pelo poder do Leviatão. E por mais que eu sempre zoe ela segurando a bituquinha de cigarro e apagando nas vítimas, meio que pra torturar eles, eu até gosto disso. Eu acho uma representação interessante de como o vício também pode ser uma força motriz pra essas entidades. Como os Cenobitas podem se incorporar de todos os piores aspectos e defeitos da nossa própria humanidade. Ah, e ela é interpretada pela Paula Marshall, que, venhamos e convenhamos, não é uma boa atriz. Mas, ainda assim, serve muito bem no papel. Eu acho ela super girl boss. Vou lançar uma opinião meio contraditória aqui, porque pelos meus vídeos anteriores, falando dos filmes da franquia, até parece que eu não gosto muito do Shattery. Mas esse não é o caso. Na verdade, eu gosto bastante desse personagem e eu acho que ele traz um certo ar animalesco pra figura dos Cenobitas. É algo que eu acho realmente fascinante. Ele já teve diversas encarnações, diversos visuais, só que um elemento sempre se mantém. Ele tá sempre batendo e rangendo os dentes. O que, pelo menos pra mim, é uma imagem completamente perturbadora. O meu grande problema com o Shattery é como as sequências do filme original passaram a se escorar bastante nele em detrimento de outros Cenobitas clássicos. E beleza, eu entendo. Ele é um queridinho dos fãs. Ele, inclusive, é uma skin do Pinhead lá no Dead by Daylight. Por sinal, quem quiser comprar o DLC de Herazer no Dead by Daylight pra mim, saiba que eu tô aceitando. Só que eu particularmente gosto bastante do Shattery nos dois primeiros filmes, onde ele é interpretado pelo Nicholas Vince. Ele é quase uma sombra que tá sempre ali no canto, pronta pra atacar. E eu acho ele um personagem muito ameaçador, não só pelo visual dele, mas também pela forma como ele age, como ele parece um ser completamente irracional. E se vocês me permitem dar uma recomendação, eu realmente indico que vocês leiam o segundo volume de Herazer Anthology, que é uma série de graphic novels e tem uma história escrita pelo próprio ator, pelo Nicholas Vince, onde ele dá mais detalhes da origem desse Shattery. E eu acho uma história muito interessante, é cheio de elementos que estão bem conectados à obra do Clive Barker, e vale a pena dar uma conferida. Agora, eu também gosto muito dessa nova versão do Shattery que acabou aparecendo no reboot de 2022. Aqui ele é interpretado pelo Jason Lyles, e ele é muito maior, muito mais imponente e ameaçador, e eu adoro como ele funciona quase como um cão de guarda dos Cenobitas. É algo que deixa o personagem ainda mais brutal. E só uma correção, mas no meu vídeo sobre o filme mais recente, eu falei que o Shattery estava sempre de pau duro. Só que, analisando ali as fotos de bastidores, dá pra perceber que não é bem isso. Na verdade, ele tem uma estrutura óssea que tá ali na frente da genitália. Só que, pelo amor de Deus, né? É um símbolo fálico, então, sim, ele tá animadinho. Ainda falando do novo filme, eu tenho que dizer o quanto eu amei a nova Cenobita que é conhecida como The Gasp, ou então, a Sussurro, em uma tradução literal. Ela é interpretada pela Celina Loh, e eu amei absolutamente tudo sobre o visual dessa personagem. Eu gosto de como ela passa uma aura sexual muito forte, tanto que ela tá sempre com a pepequinha à mostra, só que nunca chega a ser algo sexy, porque você tá sempre vendo aquele órgão enterrado em camadas e mais camadas de pele e carne mutilada. Um dos motivos pelos quais eu gostei tanto dela é justamente pela forma como o design dela parece muito inspirado pela fêmea. Mas, ainda assim, existem alguns elementos que tornam essa personagem bem única. Por exemplo, eu adoro aquela estrutura que tem sobre a cabeça dela, que parece até um véu, e, ao mesmo tempo, é de onde saem os ganchos que prendem a pele do pescoço dela, que tá sempre aberto. Aliás, esse é um elemento que tá muito presente em várias cenobitas femininas da franquia, que é justamente esse buraco na garganta, que se assemelha a um... priquito. Pra mim, volta essa ideia de como essas criaturas são muito sexuais, só que existe um certo teor sagrado nessas mutilações, nessas modificações corporais. Não é apenas algo vulgar. Fora que eu realmente amo como essa personagem tem agência na trama. Ela não tá ali apenas pra ser bela e mortal. Ela aparece pra continuar os trabalhos para o grande deus Leviatã. E tem um outro detalhe também. Ela tem falas. E a gente não via isso nessa franquia desde a personagem que eu vou comentar no próximo item. Então, pra mim, a The Gasp já é uma grande querida. Em terceiro lugar, tá uma personagem de um filme que eu adorei rever. Como vocês sabem, eu passei boa parte da minha vida dizendo que eu odiava Herazer, Herança Maldita, que foi lançado lá em 1996. Só que revendo o filme pra essa maratona, eu percebi que eu tava completamente enganado e que tem muita coisa naquele filme pra gente elogiar. A Angélie, que é uma personagem muito interessante, porque, em tese, ela é a primeira cenobita criada na franquia cinematográfica. Ela nasce depois que um nobre francês muito sádico decide fazer um ritual profano e acaba criando um portal pro inferno usando a caixinha que o Philippe Le Marchand fez de presente pra ele. Depois que esse nobre pega uma prostituta e oferece ela como sacrifício, ela acaba renascendo. E algo que eu acho muito curioso é como de início ela não tem nenhuma modificação corporal. Ela não aparece usando couro. Ela apenas volta à vida como uma mulher muito sedutora e muito perigosa. Ela só se transforma depois que ela é banida pro inferno pela esposa de um descendente do criador da caixa. E quando ela retorna, eu devo dizer que eu adoro o visual dela. Eu amo essas correntes que puxam a pele da cabeça dela e deixam o crânio exposto. E eu também gosto bastante da roupa que ela veste. Parece algo bem saído de uma feira fetichista. A Angelique é interpretada pela Valentina Vargas e eu acho uma baita de uma interpretação. Primeiro porque ela tem muita agência nessa trama, mais até do que o Pinhead, e ela passa boa parte do filme batendo de frente com o Sacerdote do Inferno, provando que ela tem uma certa visão diferente pro inferno e como os cenobitas precisam corromper a humanidade. Com isso, eu queria deixar registrado. Assistam Herança Maldita. É um filme que realmente tem muita coisa bacana e eu sei que muita gente gosta de dizer ai, mas é o filme que mandou o Pinhead pro espaço. É super bagaceira. E sim, é. Só que ele faz isso muito melhor um certo filme aí de uma franquia que vocês gostam de dizer que é tão ruim que é bom. Né, Jason X? Bem, agora vamos de polêmica. Calma, calma, não sai do vídeo. Eu gosto muito do Pinhead, eu sempre gostei do personagem, só que existe um motivo pelo qual ele tá em segundo lugar aqui e não em primeiro. E vocês vão entender. Aliás, Pinhead não. Vale lembrar que ele detesta esse nome. Na verdade, ele se chama Sacerdote do Inferno. Ou sacerdotiza no caso da nova versão da personagem. Mas vamos lá. Eu adoro a forma como Doug Bradley conseguiu moldar a personalidade dessa figura e ele foi muito persistente no papel. Tanto que ele interpretou o Sacerdote do Inferno em oito dos onze filmes da franquia. Inclusive em diversas das continuações ruins. E por mais que em boa parte desses filmes o roteiro sempre fosse péssimo, ele sempre tava servindo muito. Fora que o visual é algo simplesmente impressionante. É maravilhoso como Clive Barker conseguiu criar um personagem que tá sempre sendo machucado. Tá sempre sentindo dor. Mas ele consegue transformar toda essa tortura em uma forma muito exótica de prazer. Por essas e outras, eu até entendo por que ele se tornou o rosto da franquia Eraser no cinema. Tem algo de sagrado e de profano na forma como esse personagem se veste. Principalmente se a gente leva em conta os pregos que são colocados na cabeça dele. Que servem até como uma analogia pra coroa de espinhos de Jesus Cristo. E eu adoro como ele é um personagem que caminha nesse limiar entre ser misericordioso e ser uma figura completamente amoral e sádica. É uma interpretação que eu admiro muito e que pra mim só se equipara ao que o Robert Englund fez com o Freddy Krueger. Contudo, entretanto e todavia, eu também adoro o que a Jamie Clayton fez com o papel. É uma pinhead completamente diferente e que traz consigo um certo senso de desejo e luxúria que a gente não via muito no pinhead do Doug Bradley. E eu também adoro os monólogos dela e a forma como ela é um ser quase que andrógeno. Você não sabe exatamente qual que é o gênero desse cenobita. Eu também recomendo muito que vocês leiam os quadrinhos de Herazer. Principalmente The Road Below e The Dark Watch que traz todo um embate muito interessante entre o pinhead e a Kirstie Cotton, a protagonista original da franquia. Bem, na verdade a protagonista é a Júlia. A Kirstie é mais uma heroína, a final girl da história. Agora, quanto aos dois outros pinheads, o Stephen Smith Collins de Revelações e o Paul T. Taylor de O Julgamento, é, eu acho melhor a gente não falar muito deles. E agora, vamos falar dela, a rainha, a perfeita, a icônica, a lenda, a grande dona dessa saga, a... Eu acho que isso não é surpresa pra ninguém, mas eu sou completamente obcecado pela fêmea, a primeira cenobita feminina que a gente conheceu na franquia, pelo menos nos filmes. Ela sempre aparece ali como uma segunda em comando do pinhead, só que eu adoro como ela nunca é necessariamente subordinada a ele. Na verdade, os dois parecem exercer uma espécie de cargo de liderança em relação aos outros cenobitas, e eu adoro como ela é super dominadora e super sensual, mesmo sendo uma figura extremamente mórbida. A fêmea, também conhecida como Garganta Profunda, foi interpretada por duas atrizes, a Grace Kirby no primeiro filme e a Barbie Wilde no segundo, no Renascido das Trevas. E eu adoro como a maquiagem faz até a gente pensar que são vividas pela mesma pessoa, até porque essa é uma personagem muito sem expressão, é uma figura completamente séria e que tá sempre disposta a causar o pior em suas vítimas. E eu adoro a simplicidade no visual dela, eu gosto daquele detalhe de como a garganta dela é aberta, meio que pra simular um shibiu, só que pra mim o mais interessante dessa personagem não tá nos filmes e nem nos livros, mas sim nos quadrinhos de Herazer. Lá é revelado que essa cenobita era, na verdade, a irmã Nicoleta, uma freira que acabou cedendo aos desejos carnais e que certo dia acabou ganhando uma configuração do lamento de um viajante. Depois, ela acabou resolvendo ali o enigma da caixa e ganhou uma passagem só de ida pro inferno. Ao virar cenobita, ela se tornou uma assassina completamente degenerada e perigosa, tanto que nem o Pinhead ousa interferir quando ela tá tendo seus surtos de psicose. E uma curiosidade interessante aqui é que fêmea e garganta profunda não são os nomes verdadeiros dela, são apenas apelidos, porque o nome real de cenobita nunca foi revelado. Isso porque é dito que é uma palavra tão hedionda, tão horrenda, que nunca pode ser dita em voz alta. E, sinceramente, eu acho isso muito Girl Boss Gaslight Gatekeeper da parte dela. Eu sempre me interessei muito pela forma como as obras do Clive Barker, especialmente Hairazer, sempre acabam tocando nesse lado profano. E eu acho muito interessante como você tem essa personagem que é extremamente sádica e violenta, mesmo tendo sido uma freira na vida humana dela. É uma corrupção perfeita de um ícone sagrado. E a freira lá de Invocação do Mal sonha com isso. E esse é o meu top 7 de Cenobitas de Hairazer, pra caso alguém tinha curiosidade em saber. Enfim, gente, com isso eu chego ao final dessa maratona louca pela franquia de Hairazer e eu devo dizer que eu gostei muito de fazer isso. Apesar de todo o cansaço e da insanidade, foi realmente muito bacana poder rever esses filmes ao lado de vocês e ver também a reação de vocês a cada um dos vídeos. Esse foi um dos motivos, inclusive, pelos quais eu não fiquei completamente lelé da cuca. Eu já tinha falado disso no final do vídeo anterior, mas só pra recapitular, eu vou continuar fazendo essas maratonas aqui no canal e a próxima franquia que eu vou comentar aqui é Pânico. A questão é que não vai ser uma maratona, maratona, porque agora eu vou lançar um vídeo por mês, toda vez que eu for falar de um filme dentro de alguma dessas sagas muito grandes. E eu peço perdão por isso, eu sei que vocês gostaram de me ver passando o mês inteiro falando de Herazer, mas vocês não sabem o pesadelo que foi roteirizar, gravar, editar, lançar, postar esses vídeos, enfim, eu ainda tô meio abalado. E você? Qual que é seu cenobita favorito de Herazer? Tem algum que eu esqueci de comentar aqui nessa lista? Deixa aí nos comentários, porque quem sabe eu não volto aqui pra fazer uma parte 2. mas se você ficou até aqui, primeiramente, muito obrigado por todo o seu carinho e sua atenção e por favor, caso você ainda não tenha feito, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no Fita Maldita e também de compartilhar esse canal com todo mundo que você conhece que gosta de horror pra gente poder expandir cada vez mais essa nossa comunidade. E é claro, pra não perder o costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Só deixando o último recadinho aqui, mas eu percebi que no último mês eu acabei ganhando vários seguidores novos por causa dessa maratona de Herazer. E eu já queria deixar claro que eu não falo só de Herazer aqui no canal, mas sinta-se muito bem-vindo. Pode ver os vídeos anteriores que eu já fiz, eu costumo falar de muita coisa de terror relacionado a questões queer ou então apenas a filmes que eu gosto, livros que eu gosto muito e que eu queria comentar aqui pra não parecer um maluco falando sozinho pra parede. Então, mais uma vez, seja bem-vindo à família do Fita Maldita e muito obrigado a todo mundo que deu uma chance pra esse canal ao longo dessa maratona bizarra falando das obras do Clive Barker. e aí